E olha só, mais de 90% dos alunos do nono ano da Rede Municipal de Ensino da Capital Paulista foram avaliados com nível de aprendizado abaixo do adequado em 2021, segundo resultados da prova aqui em São Paulo. Beatriz Manfredini, números ruins, Beatriz? Números muito ruins, Kalina, uma piora muito grande quando a gente compara com os resultados da prova São Paulo de 2019. Então quer dizer que esses dois anos de pandemia foram muito significativos, esse tempo que as crianças e adolescentes passaram tendo aulas dentro de casa. Como você comentou, a prova São Paulo identificou que 90% dos alunos do nono ano das escolas municipais aqui da capital paulista estão nesse nível abaixo da média, abaixo do considerado adequado. Quando a gente fala de matemática e ciências naturais, 94% desses alunos de nono ano apareceram abaixo dessa média adequada e 90% abaixo quando a gente fala de língua portuguesa. A prova São Paulo é composta por quatro temas diferentes. Os alunos são avaliados em língua portuguesa, em ciências humanas e produção de texto, ciências naturais e também em matemática. E os resultados, eles não foram só ruins para o pessoal do nono ano não, também para o sexto ano. Quando a gente junta os dois, sexto e nono ano, 50% dos alunos, ou seja, mais da metade dos alunos dessas classes estão com esse nível abaixo do adequado, abaixo da média, de acordo com a Prefeitura de São Paulo. Eu separei uns dados aqui para a gente comparar a situação desses alunos em 2019 e agora em 2021. Dá uma olhada. Em língua portuguesa, em 2019, 25% dos alunos do nono ano estavam abaixo da média. Agora em 2021, esse número saltou para 52%, ou seja, mais do que dobrou em dois anos. Quando falamos de ciências naturais, eles passaram de 43% abaixo da média, os alunos do nono ano, em 2019, para 63% abaixo da média agora no ano passado. E também peguei um dado aqui do sexto ano para a gente fazer a comparação. 85% deles atualmente, agora no ano passado, estão abaixo da média em ciências e também em matemática. E em 2019, eles estavam 77% abaixo da média em ciências e 78% abaixo em matemática. Ou seja, Kalina, em quase todas as áreas do conhecimento, esses alunos de sexto ano e de nono ano pioraram a relação com o ensino, ficaram mais abaixo da média do que estavam no período pré-pandemia. E aí E aí E aí